Olá pessoal, vamos para mais uma notícia. Após o acidente do filho, Globo toma decisão sobre o futuro de Angélica. A apresentadora Angélica, que está na geladeira da Globo desde abril do ano passado, quando o programa Estrela chegou ao fim, parece que não vai ter um programa nem tão cedo. As evidências ficaram claras após a TV Globo demitir a equipe que trabalhava em total sigilo para uma nova atração de Angélica. De acordo com o portal Notícias da TV, alguns profissionais foram realocados em outras produções, no entanto a maioria das pessoas realmente foram demitidas. A apresentadora, inclusive, para pessoas mais próximas, tem evitado falar sobre o seu novo programa, muito por orientação da TV Globo. No entanto, ela não esconde o desapontamento com a sequência de adiamentos que seu futuro programa recebeu. Deixe seu comentário. Até a próxima.